Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos celebrando o primeiro domingo do Advento, iniciamos assim o ano litúrgico e temos oportunidade de renovar a nossa fé, a nossa esperança e a caridade que foi derramada em nossos corações pela graça do Espírito Santo neste tempo de graça e de salvação que o Advento nos proporciona. O Senhor vem, Ele já veio a primeira vez. Aliás, o Advento nos lembra, sobretudo a partir da segunda semana, essa presença histórica do Senhor no meio da humanidade. Ele veio na nossa fragilidade humana para realizar o plano de amor de Deus e abrir para nós o caminho da salvação. O Senhor veio, o Senhor vem ao nosso encontro, especialmente quando nos reunimos para o escutar. Ele se faz presente no meio de nós, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Ele vem em cada irmão, cada irmã. Ele se faz presente especialmente na Eucaristia, onde Ele nos fala através da Sua Palavra. O Senhor nos convida hoje no Seu Evangelho cada um de nós a preparar-se de forma vigilante em oração para a sua vinda definitiva. Aliás, é isso que também esses dias, as duas primeiras semanas do Advento falam dessa dimensão mais escatológica do Advento, da vinda do Senhor. quando diz que o Senhor virá em Sua Glória para nos conceder em plenitude os bens que hoje vigilantes nós esperamos. O que se espera, o que se pede de cada um de nós que cada um abra o seu coração para o acolher. Eis que estou à porta e bato se alguém me abrir a porta entrarei e searei com ele. Somos convidados pelas leituras que hoje ouvimos a entrar nesse clima nessa espiritualidade de espera de profunda esperança de confiança no Senhor. Ouvimos São Paulo numa carta dirigida aos cristãos da comunidade de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. E ele nos mostra falando para os Tessalonicenses também a mensagem é para nós. Hoje quando Paulo diz qual é a melhor maneira de a gente se preparar para receber o Senhor. É através do amor recíproco. É através do amor e nós lembramos que Deus é amor. Deus manifestou esse amor na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus nos deixou com o mandamento maior o mandamento do amor. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. A caridade e a plenitude da lei lembra São Paulo. Então São Paulo nessa carta aos Tessalonicenses ele diz aos seus destinatários que o amor de Deus entre vocês aumente e seja transbordante. Que bonito se entre nós pudéssemos viver esse amor. Um amor transbordante. amor para com o próximo amor para com as pessoas com quem nós vivemos e convivemos. O mundo precisa de amor. Talvez seja o dom maior, o maior presente que nós podemos dar às pessoas nesse tempo de preparação para o Natal, no Advento, especialmente no Natal. O Advento nos prepara para o Natal. Talvez pensemos em outros presentes, em outras coisas materiais, mas o maior presente que podemos dar e receber das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, de qualquer pessoa é o amor. Porque é o dom por excelência. Irmãos, irmãs, São Paulo dizia, e ele tinha consciência que os tessalonicenses já praticavam o bem, mas mesmo assim ele disse, fazei progressos ainda maiores. ninguém é perfeito no bem, no amor. Peçamos essa graça, como o salmista dizia, Senhor, mostrai-me o vosso caminho, que a vossa verdade me oriente e me conduza, que nós também possamos fazer nossas estas preces do salmista. O evangelho Jesus usa uma linguagem apocalítica para falar também da vinda do filho do homem. Nós ouvimos palavras, símbolos, sinais prodigiosos que acontecerão no universo, no sol, na lua, nas estrelas, até talvez nos assustemos um pouco com esse gênero literário, com essa forma, com essa linguagem, mas o Senhor não pretende nos assustar, nos amedrontar, nos aterrorizar. Pelo contrário, esta linguagem que se usava naquele tempo parecem para momentos difíceis, pretende sobretudo transmitir uma mensagem de fé, de esperança, e nós sabemos que o advento é um tempo de ver essa virtude teologal, a esperança. O advento nos convida a viver intensamente aquilo que a carta aos Hebreus chama da âncora da vida, a esperança. Então, o Senhor nos convida a vivermos todos em atitude de oração e de vigilância. Por isso, dizia o Senhor, cuidado, estejam atentos, cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Quantas coisas nos preocupem exageradamente quando o mais importante é a gente fixar os olhos no Senhor, dirigir o nosso coração para ele, acolher a sua mensagem, preparar-nos dignamente, inspirando-nos em outros grandes exemplos, figuras do advento, nomeadamente Nossa Senhora, aquela que com fé, com esperança, aguardou como todo povo de Israel aguardava a vinda do Salvador e o Senhor visitou Nossa Senhora através da mensagem do anjo Gabriel para que ela fosse a mãe do Salvador e ela ouvindo a mensagem também abriu seu coração e respondeu com fé e obediência eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra irmãos e irmãs vamos pedir a Deus a graça de vivermos com seriedade com fé esse tempo que nos é dado de preparação para o Natal seja vivido o advento e todo o ano litúrgico com esse ardor com essa fé e nós estamos no ano da fé uma fé viva e inquebrantável dessa forma nos preparamos bem para celebrar dignamente o Natal do Senhor e acolher com alegria a salvação que o Senhor nos oferece dessa forma nós vamos poder recebê-lo de cabeça erguida apesar dos problemas das dificuldades que a gente enfrenta na vida dessa maneira nós vamos estar de pé ou em pé para receber o Filho do Homem que vem ao nosso encontro e nós desejamos encontrá-lo por isso dizemos também neste tempo do advento Maranatá vem Senhor Jesus e o o o o o o Obrigado.